O último dia de descanso para muitas pessoas no Vale do Aço. O Parque Ipanema em Patinga foi palco de recarregar as energias. Quem não viajou aproveitou o restinho do feriado para passear com a família. O Parque Ipanema em Patinga, sem dúvida, é um dos lugares mais procurados. Enquanto os adultos curtem a sombra, as crianças se divertem nos brinquedos e debaixo de um calor de mais de 30 graus, elas têm até um lugar para se refrescar. O que você está mais gostando aqui do parque? Brincar de pique-escote. Está querendo ir embora para casa já ou quer brincar mais? Quer brincar mais. O Moisés trouxe a filha para aproveitar o feriado. A menina corre de um lado para o outro e o papai fica de olho, mas satisfeito em poder curtir o tempo com a filha. É um ótimo dia, está excelente e estou aproveitando bem aqui o parque, o Parque Ipanema. Em época de feriado, vocês têm costume de fazer esses passeios mais tranquilos assim? Sim, pelo menos uma vez por semana. Eu estou sempre trazendo minha filha aqui para poder brincar aqui no parquinho, dar uma volta na lagoa. De vez em quando eu faço a caminhada aqui no Parque Ipanema. Como está sendo o feriado todo? Está bom. Preferi ficar em Patinga mesmo, mas para mim está ótimo. A programação de quem ficou longe da folia também inclui uma boa caminhada e sem pressa. Aproveitar esses momentos maravilhosos e o Parque Ipanema para a gente aqui é uma opção muito boa que o Ipatinga oferece para a gente. O Ipatinga é uma cidade que tem um cartão postal muito bonito, como ele já mencionou aqui o Parque Ipanema. É um lugar bem familiar e a gente, como família, a gente prefere mais uma coisa mais tranquila, uma coisa mais light, vamos dizer assim. Se o feriado é bom para quem passeia aqui no Parque Ipanema, agora imagina para quem vende. A Adriana é vendedora de picolés e costuma faturar bem nesta época do ano, mas para isso ela tem um jeito todo peculiar para atrair a clientela. Olha o picolé! Olha a boa passando bem pertinho de você! Adriana, e aí, como é que é esses dias de feriado? Está sendo bom para você? Está, não estava sendo melhor antes porque eu estava com a garganta muito ruim. E se eu não gritar, eu não vendo, você entendeu? O meu segredo da venda do picolé é o grito.